O bairro da madrugula, na janela de Lisboa, na estrega famosa da ilha, filha da gente pareira, fui criada na niveira, entre peixe e marzia. Foi mulher aquela moça, era a moça mais airosa, que a lota já conheceu. E toda a malta romana, que suspira ao vê-la passar, de chinela e perna, lá o léu. Como a maia rosa na dia, que é o crente desta pareira, o louve e a vergalhada, qualquer pecado, a espécieira, o anjos que há de unido, não tem que esparro a verde, que esta voz eu expiro, para chamar este poder. O jovem que se enfateixa, já chorou que não a deixa, pois a paixão é da imóvel. E é de tal modo, a cereira, que deu à sua traineira, o nome da velha rosa. E rosa da madrugula, não vê escrito na proa, o seu nome rosa na ira. E herdeu os braços, dá o cheiro, que começou o nome rir, e vão casar. Qualquer dia, Lá vai a lousa da minha, que é a brilha, que é o crente desta pareira, o louve e a vergalhada, o arrepiado, mais fresca, vai puxar meu vinho, não tem que esparro a verde, e esta hora é o destino, para chamar este poder. Lá vai a lousa da madrugula, que é o vinho, que é a brilha, que é a brilha, o louve e a vergalhada, qualquer guiado, mas o arrepiado, vai puxar meu vinho, não tem que esparro a perda, e esta hora é o destino, para as falhas da perda. Aplausos